Olá, sejam bem-vindos. Hoje trago-vos este capacete da HJC. O modelo é o F70. É um capacete muito bonito, com as cores muito bem conjugadas. A HJC tem-nos apresentado alguns modelos já com estes desenhos bem engraçados e bem conseguidos. Ele tem aqui alguns pormenores bastante interessantes. Eu vou-vos mostrar. Gosto bastante, particularmente, destas entradas de ar. A forma como elas se movimentam e se encaixam no próprio desenho do capacete. Acabam por passar um bocadinho despercebidas. Aqui na parte frontal temos duas entradas de ar. Esta e esta que está aqui em cima. E depois, o facto desta viseira fazer este recorte e ter aqui duas possibilidades para levantar a viseira de ambos os lados permite-nos que faça uma ou outra mão para abrir a viseira. E temos aqui este defletor do vento para a cara. E aqui, eu vou ver se vocês conseguem perceber. Eu não sei se vocês conseguem ver. Aqui esta passagem de ar para entrar na viseira, para desembacear a viseira mais facilmente. Portanto, acaba por ser muito prático este defletor de vento, o que permite também uma orientação melhor do vento para a viseira. Depois, a nível do interior, tem um interior bastante bom. Eu diria muito bom mesmo, como se pode ver. Eu penso que vocês conseguem ter essa perceção. Este acabamento a condizer com o resto da pintura. Tem este defletor aqui atrás. E aqui a possibilidade para colocar o intercomunicador da própria HJC. Tem também, claro, eles agora trazem quase todos, aqui a viseira interior, ao qual, como se vê, fica com este aspecto fantástico. Uma apresentação muito linda, com este capacete a tapar aqui esta entrada do ar, ou o defletor do vento, a passar diretamente para cima da viseira, e a ficar, ou seja, não deixar passar o vento totalmente para dentro da cara. É um capacete muito bonito, como eu lhe disse, em fibra, e, portanto, é um capacete já numa qualidade bastante agradável. É um capacete de eleição, que diria eu, para quem quer um excelente capacete, e, essencialmente, se quer proteger bem. Como vêem, ele até tem este pormenor para encaixar, para fixar a viseira, para ela ficar aqui presa, a força que eu tenho que fazer para conseguir abrir. Ok? Portanto, na parte de trás, tem este defletor pequenino, as saídas de ar nesta zona aqui, como vêem, ele está muito bem disfarçado, muito bem conseguido, todo este encaixe do próprio capacete. Ele fica muito, muito bem conseguido. Eu vou-vos dar aqui uma voltinha, para vocês perceberem como é que ele é. Este modelo, temos cá disponível, para vocês experimentarem e verem. O valor dele, 330 euros, é o valor marcado. Portanto, alguma coisa, já sabem, entrem em contato, deixem a vossa mensagem, e nós respondemos, e vamos-vos ajuda no que for necessário. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, partilhar aí com os amigos, estamos já ali na ordem dos 140 para chegarmos aos 1000, e eu conto com todos vocês para isso, e, portanto, vamos lá. Fiquem bem, fiquem seguros, até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.